Olá! Hoje vamos usar a criatividade a partir de elementos das árvores, em particular de pequenos raminhos e frutos de umas árvores que já te vou apresentar. Esse fruto chama-se sâmara e alberga duas sementes que parece que têm umas asas. Por isso, lhes chamamos vulgarmente helicópteros, devido à sua forma e porque se deslocam por longas distâncias sobre a som do vento. Aliás, isso não acontece por acaso, mas porque é a forma ideal destas árvores dispersarem as suas sementes e nascerem pequenos rebentos noutros locais. De certeza que tu, tal como eu, já te divertiste a lançar estes pequeninos helicópteros. Estou certa ou errada? Esse fruto, o tal pequeno helicóptero, é comum a todas as árvores que vulgarmente conhecemos por áceres ou bordos. E em Portugal, seja no campo, seja na cidade, podem encontrar-se várias espécies destas árvores. No outono, quando os frutos começarem a soltar-se da árvore e as voaçar, de certeza que os vais encontrar facilmente. A proposta que hoje tenho para ti, é fazer um bonito móbil, nos quais as sâmaras vão parecer esvoaçantes libelinhas. Sabes o que é um móbil? Sugiro que pesquises ou que perguntes à tua volta. Basta ter já alguns materiais. Pequenos paus com esta forma, uma parte mais comprida para fazer de cauda e duas simétricas para fazer os olhos. Dois pauzinhos, para juntar em forma de cruz, para fazer o suporte do teu móbil. Os tais helicópteros, pares de sementes. Cola, pincéis e tintas de cores que quiseres para pintar as libelinhas. Restos de fios de lãs coloridas ou fio do norte, para prender os paus de suporte e para pendurares as cinco libelinhas. Agora vamos fazer as libelinhas. Pega neste pauzinho que te mostrei e que vai te servir para o corpo da libelinha. Cola as sementes duplas, perto das duas extensões mais pequeninas do pau, de forma a que a parte mais comprida fique a parecer uma cauda. Cola agora as segundas sementes junto às primeiras. Estas fases requerem alguma paciência, até que os elementos fiquem bem colados e seguros. Agora é a altura de dar asas à tua criatividade e de pintares as tuas libelinhas. Quando a pintura das libelinhas estiver seca, podes pendurá-las no suporte. Se quiseres, usa fios de lã coloridos. E aqui está, um móbil, prontinho para pendurares. Para que as tuas pequenas libelinhas ganhem movimento, sugiro que as coloques num local arejado, que pode ser uma janela ou uma porta, mesmo no exterior da tua casa. Assim, elas vão poder voar com a brisa. Espero que te tenhas divertido e que cada folha, flor, fruto, semente ou pequeno animal, desperte em ti uma curiosidade cada vez maior pela beleza e riqueza da biodiversidade que nos rodeia neste nosso planeta Terra. Se quiseres, partilhe o teu móbil com a hashtag Natureza a Brincar. Até breve, com mais Natureza a Brincar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.